Fala pessoal do canal Meia Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, estou aqui do lado do Tifton 85, na chácara da Meia Arinha Agrícola. Esse capim aqui foi o capim que a gente plantou no ano passado, a gente montou o sistema de irrigação nele e que a gente testou a motobomba Schneider com irrigação por aspersão. E esse capim pessoal, a gente já cortou ele para vender as mudas uma vez e depois fez um corte para uniformização. Hoje eu quero mostrar para vocês, é uma encomenda que a gente está preparando para enviar para São Luís do Maranhão, é uma encomenda de 10 sacos de Tifton 85 e quero mostrar para vocês a qualidade das nossas gemas e como a gente envia como é que a gente envia as mudas de Tifton 85 para os clientes. A área é mais nova em termos de rebrota, foram plantadas todas na mesma época, essa área e aquela área. Essa área já foi cortada duas vezes, foi uma vez para a venda de mudas e outra para a uniformização do estande. Então você pode ver que está bem uniforme esse lote de mudas aqui. Lá em cima a área foi cortada uma vez já e está com as mudas maduras, lá onde estão cortando, porque a gente vai já lá, depois a gente vai fazer um corte de uniformização lá também. E aqui no meio é um rebrota de berrescurumi, que a gente já cortou para vender as mudas também. Então a torceria de banana com cuchá aqui, com vinagreira, na beirada. E eu quero entrar aqui no Tifton para mostrar para vocês a densidade de perfilhos, pessoal. O Tifton 85, ele fecha muito bem a área. Fecha muito bem a área. E eu vou entrar para mostrar para vocês a densidade de perfilhos. Essa borda aqui a gente mantém ela limpa com glifosato, né? Senão ele avança tudo para cá. E percebam aí a diferença. Deixa eu chegar perto aqui para vocês. Percebam aqui a densidade. Que aqui no início já está bem fechada, certo? Aí eu vou lá no meio para mostrar para vocês o tanto de perfilhos que tem por metro quadrado e o fechamento. Vou tentar pegar uma tomada de cima para mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Pegar uma tomada de cima para mostrar para vocês o fechamento. Vejam só que não tem espaços vazios na área. Eu vou caminhar aqui em linha reta. E o fechamento aí está muito bonito. Muito bonito. A altura do capim aí deve estar no máximo de 40 centímetros. Aqui nesse ponto. Aqui está um pouquinho mais aberto, mas é só uma roda... É só uma rodeira pequena. Já volta a fechar novamente. Olha só o fechamento aqui. Essa aqui é a parte que está mais fechada. Do capim Tifton. Deixa eu baixar aqui. Vejam só o tanto de perfilhos. Vejam só o fechamento da área. Essas gemas, essas ramas, elas não estão tão maduras ainda ao ponto de comercializar. Deixa eu arrancar uma aqui. Essas ramas não estão tão maduras ao ponto de comercializar. Eu considero... Eu considero ramas maduras. Gemas maduras são essas gemas que tem o talo já bem mais... Com a folha já seca, né? Que é isso que eu também faço com capiaçu, com curumi. Eu considero as gemas maduras as gemas que as folhas já secaram. Então aqui tem algumas... Tem algumas folhinhas secas aqui embaixo. E vejam só o fechamento do solo, como fica perfeito. Fica um fechamento perfeito. Um capim desse também serve muito bem para cobertura. Para cobertura de solo. Olha só. Se ele acamar... Se ele acamar, vejam como ele fica... Como o solo fica bem coberto. Então dá para trabalhar também uma cobertura de solo. Para preservação de áreas, né? Que não podem sofrer com erosão. Vamos voltar aqui. E aí E aí E aí E aí Faz um corte novo. A gente faz uma adubação para que a... Para que a rama volte com excelência. Essa aqui é uma área de berço de curumi. Que eu pretendo avaliar ela com irrigação agora no período seco. Estamos saindo do período seco aqui no Maranhão. Só lembrando para vocês, pessoal. Que nós estamos aqui em Lago dos Rodrigues. No interior do Maranhão. Certo? Você está precisando de mudas de Tifno 85. Mudas de BRS Curumi. Mudas de BRS Capiaçu. Mudas de Giggs. Mudas de Flora Kirke. Mudas de Corte Crozo. Mudas da Grama Estrela Africana. Entre em contato aí com a gente. Que a gente vai te atender. Com essas mudas. Olha só como o Tifno 85 está lindo, pessoal. Pegando uma imagem mais aberta aqui. Vocês percebem que o Capim está uniforme. Está com a coloração intensa. E bem fechado. Aqui, pessoal. Já é uma semente... Já é a parte da sementeira. Que já está mais velha, né? Está mais velha. Está mais madura. Percebam que... Percebam que tem muita folha já... Senescente. São folhas que estão morrendo devido... A idade da planta. Que já está madura. Essa partezinha aqui, ó. É uma parte que foi cortada. Tem pouca folha velha, né? Tem pouca folha seca. Essa reboleira aqui. Mas bem aqui na frente... Já temos ramas maduras, né? A gente... Prefere comercializar... Essas ramas... Que tem essas folhas secas embaixo aqui, ó. Folha seca. E que tem a pontinha verde. A rama está viva. Porque tem essa pontinha verde. Deixa eu ver se eu consigo arrancar aqui um fecho. Olha só. Tem a rama que estava fixa no chão. E outra que estava suspensa. Percebam que toda ela está viva. E, ó. Tem a pontinha verde aqui, ó. Significando que ela está viva. E as gemas laterais todas maduras. Todas maduras até chegar aqui embaixo. São essas... São essas ramas que a gente ensaca. E aqui os meninos estão cortando ali. Vamos lá onde eles... E aqui os meninos estão cortando... As ramas maduras. Para ensacar... A gente vai ensacar aqui 10 sacos. Para mandar para São Luís, pessoal. Vê? 320 quilômetros aqui de Lagos Rodrigues. Vejam só... A qualidade aqui do produto. São ramas em torno aí de 100, 120 dias. Um processo... Que a gente vai cortando, né? Percebam que tem alguns capinhos aqui no meio que não é tífto. Mas a gente vai... Vai cortando e vai tirando eles para ir selecionando. É uma área que a gente está terminando de limpar ela. De... De produzir ela para que ela fique bem limpinha. Tem algumas ervas daninhas, mas a gente... Mas no corte a gente vai removendo elas. Que são capinhos... Que não são perentes. São capinhos anuais. Olha só. Esses capinhos anuais a gente vai removendo... Do lote. E a gente não envia ele para os clientes. Vai cortando e vai... Tirando esses capinhos aqui. Capinho, capinho. Que não é tífto. A altura do corte que a gente faz aqui para... Para colher as mudas é um corte bem rasteiro. O solo fica visível. E a gente... Percebe que tem uma rebrota muito rápida também. Porque logo após o corte aqui a gente entra com adubação. Entra com nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E a planta rebrota bem rápido. E o pior do o corte... Então pessoal, já estamos enchendo aqui os sacos Do Tifton 85 São 10 sacos, já tem 8 sacos cheios Vou mostrar para vocês como é que eles são enviados Não precisa molhar porque choveu ontem à noite O capim está bem úmido É o saco costurado E aguenta viajar 5, 7 dias tranquilamente Sem prejuízos Aguenta até mais Quando chega na propriedade Você dá uma molhada, deixa o capim descansar E depois planta Mas aí dentro ele consegue segurar aí uma semana tranquilamente Essas mudas estão viajando para São Luís Vão sair hoje daqui de Lago da Pedra A gente vai levar para a rodoviária ali de Lago da Pedra Vai numa empresa de ônibus O cliente vai retirar lá na rodoviária E amanhã provavelmente ele já vai plantar esse capim Cada saco desse pesa em torno de 20 quilos 22 quilos E cada saco desse é suficiente para plantar 300 metros quadrados Então são 10 sacos Então o Aloísio aí vai Vai plantar aí uma cementeira boa De 3 mil metros quadrados Com esses 10 sacos Com certeza no final do ano ele vai ter muda Para formar uma área grande De Tifton 85 E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri